Aê, Selminho, essa eu aprendi com você Seja a tendência, não siga a tendência Puta que eu pariu E Selminho escolheu, cê escolha Puta que eu pariu Puta que eu pariu Puta que eu pariu De quebradinha na quebrada, o bonde em brazo De quebradinha na quebrada, o bonde em brazo Rebolação filha da puta das safadas Rebolação filha da puta das safadas Que senta com raiva Que joga na cara Segura a piroca, segura a piroca Se tu tá com teu marido, porra, segura e não solta Porque as piranha tá tudo em volta Porque as bandida joga na cara e rouba Se tu tá com teu marido, segura e não solta Porque as piranha tá tudo em volta Porque as bandida joga na cara e rouba Se tu tá com teu marido, porra Não solta não, não solta não Porque as piranha tá tudo em volta Porque as bandida joga na cara e rouba Segura a piroca, segura a piroca Segura a piroca, segura a piroca, segura a piroca Segura a piroca, segura a piroca, segura a piroca Segura a piroca, segura a piroca Caralho, seu vinho Essa tá mais pesada que o Pérex em cima do elefante Na moral, essa vai tocar na via... Puta que eu pariu Puta que eu pariu De quebradinha na quebrada o bonde em braço De quebradinha na quebrada o bonde em braço Rebolação filha da puta das safadas Rebolação filha da puta das safadas Que senta com raiva Que joga na cara Segura a piroca, segura a piroca Se tu tá com teu marido, porra, segura e não solta Porque as piranha tá tudo em volta Porque as bandida joga na cara e rouba Se tu tá com teu marido, segura e não solta Porque as piranha tá tudo em volta Porque as bandida joga na cara e rouba Se tu tá com teu marido, porra Porque as piranha tão toda em volta Porque as bandida joga na cara e roca Segura a piroca, segura a piroca, segura a piroca, segura a piroca Segura a piroca, segura a piroca, segura a piroca, segura a piroca